Eu, assim, é uma das convocações mais fáceis para mim, talvez foi um dos jogadores que eu mais vi atuar fora os do Fluminense, que a gente jogou muitas vezes contra o Flamengo. Então, fora os jogos que a gente se encontrou como adversário, eu tive que estudar muito o Flamengo esse ano. E o Gerson, ele tem jogado constantemente bem, em que pese em dados momentos o Flamengo tem oscilado, mas eu acho que ele está sendo muito constante, é um jogador bem acima da média, e que também tem muito a ver com aquilo que eu penso do futebol.